O que é isso? 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 Muito obrigada, Elayne. É um prazer estar aqui com vocês. Que trabalho bacana que o Sebrae Goiás está fazendo. E agora e hoje vamos falar um pouco do papel da mulher. Do papel da mulher na sociedade, do papel da mulher na família, nas empresas, enfim, no mundo. Ai, que bom. E eu fiquei olhando para a programação e fiquei olhando para o tema da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, né? E lá está assim, o futuro é delas. E eu acrescentaria uma palavrinha nesse o futuro é delas. Ele fala o poder da mulher, o futuro é delas. E eu colocaria a palavrinha também. Sabe por quê? Porque o futuro é das mulheres também. Porque não tem ninguém melhor ou pior do que ninguém, né? O mundo, ele é feito de homens, de mulheres, de jovens, de maduros, de brancos, de negros, num todo igualitário. Então, se fosse para eu colocar uma... Se eu fosse definir uma palavrinha a mais para esse título, eu colocaria que o futuro é delas também. E aí vem um subtítulo dessa nossa fala, né? Que fala que é o protagonismo feminino em iniciativas empreendedoras é a base para uma sociedade mais inclusiva, equilibrada e com qualidade de vida, né? Então, a gente está falando desse protagonismo feminino. A gente está falando um olhar de futuro. A gente está falando desse futuro que é delas. E não tem jeito de falar de futuro sem falar do presente, né, Betânia? E aí, para ilustrar essa nossa... Para introduzir essa nossa conversa sobre esse assunto, eu vou trazer uma coisa do meu cotidiano, que aconteceu outro dia, para a gente falar um pouquinho de liderança. O meu filho, que já é adulto, chegou e me perguntou, mãe, fico pensando se nós vamos sair melhores ou piores disso, disso tudo, dessa crise, desse presente que a gente está vivendo, né? Aí eu falei para ele, olha, meu filho, eu acho que assim, isso vai depender de cada um. Uns vão sair melhores, outros vão sair piores, outros vão sair do mesmo jeito. Mas tem uma coisa que é maior do que a mudança de cada um, e isso vai depender da mudança de cada um, mas é a transformação da sociedade. Eu disse para ele que, nesse sentido, se melhor ou se pior, vai depender das lideranças que emergirem nesse contexto, depois desse presente caótico que a gente está vivendo. A pergunta que eu queria te fazer, Betânia, é... Diante desse futuro que chega, diante desse protagonismo da mulher, quais que são, na sua opinião, as possibilidades e os limites da liderança feminina, principalmente aqui no Brasil? Então, Elaine, esse momento que nós estamos vivendo, essa crise, eu gostaria de defini-la, né? Além da sua complexidade, da sua profundidade sanitária e econômica, como todos falam, todas as mídias, todas as lives, na minha visão, ela tem uma dimensão para além da econômica e da sanitária. E isso, certamente, que está desnorteando tanto as pessoas, que é uma crise antropológica, porque essa crise cultural, ela afeta o jeito das pessoas viverem, o jeito das pessoas trabalharem, ela afeta o ser. Portanto, nesse momento de crise antropológica, de crise quase que existencial, o papel das lideranças torna-se ainda mais necessário, ainda mais fundamental. E vivemos no Brasil, do ponto de vista da sociedade, na minha visão, uma crise de liderança. As instâncias desarticuladas, governo municipal, estadual, em nível nacional, as autoridades, por mais bem intencionadas que sejam, nós vivemos uma desarticulação muito importante. E, nesse momento, a liderança, o mundo, o Brasil, está carente e pedindo novas líderes. Pedindo novos líderes. E aí eu acho que tem uma oportunidade excepcional para as mulheres, uma oportunidade excepcional para os líderes que eu chamo de líder estadista, que é aquele que, além das suas funções cotidianas, ele, de fato, olha o bem comum. O propósito dele é dirigido ao bem comum. É disso que o Brasil precisa. E as mulheres, nesse sentido, elas naturalmente têm uma sensibilidade para o outro maior. Ela foi assim criada. Também é cultural. Não é por acaso que o grupo Mulheres do Brasil, hoje com quase 50 mil mulheres, tem causas tão importantes para o Brasil e que acolhe empreendedoras, acolhe empresárias, acolhe donas de casa, acolhe pessoas que moram em comunidades. É um grupo muito diverso do ponto de vista social e econômico. E aqui fica um convite para você que está nos assistindo. Entre, participe. É a sua chance também de participar mudando o Brasil e não apenas reclamando do Brasil. Você entra no www.grupomulheresdobrasil.org.br. Essa é uma maneira de cada um de nós exercer o seu papel cidadão. E a mulher precisa exercer o seu papel de cidadã. É assim que a gente vai mudar o Brasil. Que ótimo. Então, assim, você vê que as oportunidades, então, em relação a essa questão do protagonismo nessa liderança, está justamente nessa crise, né? Nessa crise de liderança, nessa situação em que o Brasil realmente vai precisar desses líderes estadistas. Para olhar um pouco para o lado dos limitantes, você consegue enxergar limitantes nessa atuação? Como que você tem essa visão, assim, sobre essa... Eu acho que tem duas formas de a gente olhar, Elaine. Uma é a foto e a outra é o filme. Nós fazemos pesquisas sobre o papel da mulher na empresa brasileira, como profissional, há mais de 20 anos. Então, se a gente olha o filme, 20 anos atrás, 15, 10, 5, um ano atrás, a situação hoje está muitíssimo melhor para a mulher, com condições muito mais igualitárias, com oportunidades do que era 5, 10 ou 20 anos atrás. Então, a tendência é positiva. Porém, se a gente olha a foto, hoje, 11 de julho de 2020, as oportunidades ainda são diferentes. Porém, eu sou muito otimista. O tema mulher está no debate, está na pauta, e as mulheres que, de fato, se lançam, elas terão oportunidades. E elas precisam entender que existem outras mulheres para serem modelos e não só homens líderes, não só CEOs, não só empresárias de sucesso, empreendedoras de sucesso. As empreendedoras, e as mulheres não são diferentes dos empreendedores nesse sentido, são pessoas corajosas. Então, esse é o momento do empreendedor. Por quê? Porque, na verdade, a sociedade vive um momento de muito medo. Medo da doença, medo de perder o emprego, medo de futuro dos filhos, medo de morrer, medo da democracia, medo porque não sabe quanto tempo durará a crise. E os corajosos, só existe coragem quando tem medo. Então, esse é o momento do empreendedor. Esse é o momento da empreendedora mulher, uma mulher corajosa, com iniciativa, com determinação, que não se curva às dificuldades do caminho, que existem e são muitas, mas ela quer servir o cliente, servir a sociedade. Esse é o espaço para você, empreendedora, que quer servir neste momento. É o seu melhor momento. Aproveite. Legal isso que você fala, de que existem outras mulheres que podem ser modelos, podem ser inspiradoras. No Mulheres do Brasil, a gente tem muito disso. Eu esqueci de comentar quando me apresentei, mas eu também faço parte do grupo Mulheres do Brasil. Eu sou membro do colegiado de líderes do Núcleo Goiânia, do Mulheres do Brasil. E as mulheres de Goiás e de Goiânia que quiserem participar, saibam que em Goiás a gente já tem um movimento forte, a gente existe desde o ano de 2017, estamos completando agora, em setembro, três anos. E a gente discute muito isso, e a cada dia a gente está muito mais nessa linha, de entender que nós podemos ajudar e inspirar umas às outras. Porque por mais que uma mulher traga na sua história, na sua trajetória, uma ausência maior de situações em que se sentiu discriminada, preterida ou com dificuldades, essas mulheres que não tiveram essas dificuldades, precisam entender que elas têm muito para ajudar aquelas que têm, que também é uma grande parcela ainda, que não tiveram oportunidades, quer seja por conta de falta de acesso à educação, ou até inclusive, e aí independe de classe social, as mulheres dominadas e vítimas das violências sofridas, e não são só as violências físicas, mas as emocionais, as psíquicas. Então, é muito legal quando você traz, Betânia, esse aspecto, que juntas nós somos fortes, que juntas a gente pode inspirar outras pessoas, e é isso aí. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem que se engajar nessas causas. Mulheres do Brasil, a gente tem vários níveis de participação. Eu acho legal que, no decorrer do tempo, e depois, no final, se você quiser contar a história do Mulheres do Brasil, que você foi uma das bandeirantes, das fundadoras lá em 2013, ao longo do tempo, ao longo desses anos, a gente foi identificando as nossas formas de participação. Então, a gente tem três níveis de participação no Mulheres do Brasil, que vão desde as mulheres que estão mais engajadas, mais coladas, que participam dos núcleos nas cidades, nos estados e nos outros países, aquelas que se engajam, vez ou outra, em ações sociais, ou de desenvolvimento do programa, e aquelas que são simpatizantes, né? Que são aquelas que vão lá no site, que se inscrevem, e que se identificam com esse trabalho que a gente está fazendo. E nós precisamos dos três níveis, porque nós queremos mudar o Brasil, então, queremos os três níveis. Finalmente. Depois, no final, você vai me atualizar em relação ao número de mulheres que a gente já está, das simpatizantes e inscritas, e a gente tem meta, tem meta audaciosa, mas depois você fala disso para mim. Depois que a gente falou, então, Betânia, sobre essa questão da liderança, né? De uma maneira mais genérica, o processo mesmo de reconstrução desse país, queria, e você até entrou um pouquinho na questão da mulher empreendedora, né? Hoje a gente vive uma realidade cada vez mais presente para a gente, onde as pessoas criam os seus próprios empregos, né? O emprego de carteira assinada é uma coisa que já está ficando no passado, o serviço público em que pese faça parte do ideal e do objetivo de vida de muitas pessoas, mas, para algumas pessoas, já não faz mais parte. Então, o empreendedorismo é realmente a alternativa de se criar seu emprego, de se criar sua renda, seu sustento, de gerar o emprego de outras pessoas. E aí, fala-se muito dessa questão do empreendedorismo feminino, né? E eu queria... Outro dia, eu li um artigo seu, que você fala assim, que é o tripé que vai ajudar as pessoas, os líderes, os dirigentes, aí eu vou colocar empreendedores também, a vencer essa situação, você coloca um travessão e fala, ou não. E aí, as características que você fala são equilíbrio emocional, produtividade e a cultura do bem. Então, eu queria ver a sua visão, se você acredita, Betânia, que as características das mulheres são diferenciadas das características dos homens no mundo dos negócios, nesse mundo do empreendedorismo. Você vê a diferença, acha que os homens, às vezes, têm um potencial para mais, para um tipo de característica, as mulheres para outro, você acha que é tudo igual? Como que você vê isso? Essa é uma pergunta muito bacana, Helene, e obrigada por citar aí o artigo. Eu sou colunista do valor econômico e esse foi meu último artigo. Eu quero falar um pouco disso e falar das características das mulheres e das empreendedoras, nos três níveis, equilíbrio emocional, produtividade e cultura do bem, que é a mulher estadista, ou o homem estadista. Do ponto de vista de equilíbrio emocional, função de tudo o que nós falamos minutos atrás, desse momento de medo, de muita incerteza, de muita ansiedade das pessoas, onde as famílias estão se reorganizando em home office, home schooling, em casa, quem não convivia está convivendo e é um momento de muita mudança, momento de muita mudança, nós estamos buscando com mais clareza, com uma necessidade maior a fonte de equilíbrio emocional. Nesse sentido, a mulher, ela normalmente está mais bem preparada para isso, porque ela foi criada para ser o equilíbrio familiar. É uma questão cultural. Então, aqui, nós mulheres, temos uma responsabilidade adicional nesse momento de desequilíbrio emocional e que muitas vezes as pessoas não querem falar sobre isso. As nossas pesquisas indicam que os homens têm mais dificuldade de falar sobre as emoções do que as mulheres. E a partir do momento que você não fala, que você esconde, que você nega as emoções, elas borbulham e elas ficam sem controle interno. Então, aqui, nós temos uma natural vantagem. Do ponto de vista do segundo aspecto, que é a produtividade, eu elenquei duas coisas, a produtividade estática e a produtividade dinâmica. A produtividade estática é aquela que você trabalhava no seu escritório, foi para casa e passa a fazer a mesma coisa que você fazia no escritório, só que mais rápido. E aí é uma produtividade estática. Ou seja, fazer a mesma coisa de forma mais rápida. O desafio que nós vivemos nesse momento, e você, empreendedora, vive mais do que ninguém, é fazer de uma forma diferente ou fazer uma coisa diferente. E a empreendedora, por natureza, ela é inacabada, como fala a Luiza Helena, nossa líder no Mulheres do Brasil. A empreendedora é inacabada, a empreendedora está sempre buscando se aperfeiçoar, está sempre buscando um caminho novo. Essa é uma fonte para a produtividade dinâmica. Vá em frente, não tenha medo, porque às vezes os homens são mais audaciosos do que as mulheres. Então, aqui, nós precisamos deixar que o nosso instinto, que a nossa coragem, que a nossa competência tenha lugar. não abafe, não desanime, não deixe de ousar. Esse é o momento de ousar. Esse é o momento de mudar. Quem quiser permanecer da mesma forma irá morrer. Não tem alternativa no mundo dos negócios. é o momento de reinvenção das pequenas, das médias, das grandes empresas, das empreendedoras no início de carreira ou das grandes empreendedoras. E a terceira é a cultura do bem. é o empresário estadista, ou a empreendedora estadista. Nós fizemos uma pesquisa, já desde 2003, a gente faz essa pesquisa de qual que é o percentual de empresários estadistas no Brasil. Brasil. Na primeira versão, era 2% apenas. Estadista é aquele que, além dos resultados da sua empresa, que tem de ter, porque ela tem para ela continuar existindo, mas ele, na verdade, ele tem as suas decisões, estão equilibrando o bem da sociedade, o bem comum. Não é só da boca para fora e nem para inglês ver. Nós passamos de 2% para 5%, que é baixíssimo. É mais do que dobrar, mas é baixíssimo. E, neste momento, nós temos uma oportunidade de alavancar essa característica na liderança brasileira, na empreendedora brasileira. Tenha você o tamanho que tiver do seu negócio. pode ser um negócio de 50 mil pessoas, 10 mil pessoas, 500, ou de duas pessoas. Não tem diferença do ponto de vista da qualidade da sua ação. Se a qualidade da sua ação equilibrar a sociedade olhando o bem comum, o seu negócio vai prosperar mais. tenha ele o tamanho que tiver. Porque, lembre a primeira coisa que eu falei, a crise é antropológica. Ela muda o jeito de viver, muda o jeito de trabalhar e muda o jeito de consumir. E o consumidor, o seu cliente, vai preferir as empresas que tiverem a característica da cultura do bem. eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Muito legal. Então, acho que assim, para dizer se tem diferenças ou não, você acha que em relação ao equilíbrio emocional, talvez a gente tenha uma vantagem em relação... Em relação à produtividade, nem tanto. Nem tanto. Atenção, ouça mais, ouça mais, seja mais forte, ouça mais, né? E na cultura do bem, eu acho que as mulheres têm mais essa sensibilidade. De olhar para isso, né? Então, tá bom. Então, assim, a gente caminha agora para... Faltando seis minutos para a gente encerrar a nossa sessão aqui, né, Betânia? Eu queria... Tem uma outra especialidade sua também que eu gostaria de focar um pouquinho, de dar uma luz aqui, que é a questão da cultura organizacional, né? A BTA tem uma expertise muito grande no Brasil em relação a esse tema da cultura organizacional das empresas, e lá vocês têm até um conceito bem simples, mas muito significativo do que que seja a tal da cultura organizacional, né? vocês têm o conceito que diz que cultura organizacional é o jeito de ser e de fazer das empresas. Então, nessas andanças suas, esses clientes todos que você atende no Brasil inteiro, quando eles estão trabalhando o aspecto da cultura organizacional, você vê que há dentro desse aspecto que a gente sabe que a cultura organizacional é uma coisa que é criada, não é implementada uma cultura, ela existe, mas existe por parte das empresas a preocupação de trazer esse equilíbrio de gênero para dentro desse jeito de ser e de fazer das empresas? Então, Elaine, a cultura organizacional é nossa paixão na BTA, né? Nós somos hoje na BTA um grupo de quase 100 pessoas e que atendemos empresas de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, fazendo trabalhos excepcionais, equilibrando o desenvolvimento do indivíduo com o desenvolvimento da empresa e o desenvolvimento da sociedade. A questão de gênero, do equilíbrio de gênero, acho que nós temos três grandes blocos no Brasil. Tem um bloco de empresas que tem isso na pauta de fato e tal, agindo dessa forma. tem um grupo de empresas que tem na pauta, mas ainda não sabe exatamente como agir, está mais na intenção do que na ação. E tem um pequeno grupo que cada dia é menor que isso de fato não está na pauta. né? Agora, eu acho que é muito importante dizer que as empresas estão ficando, por necessidade, cada vez mais meritocráticas. Portanto, as mulheres que se preparam terão cada vez oportunidades maiores. Eu tenho visto isso com muita clareza. Então, eu sou otimista. Que bom saber também, né? Que a gente já tem um percentual de empresas que agem já e sabem exatamente que isso faz parte da pauta e é uma realidade. Que existem essas empresas que eu imagino que deve ser um número não tão pequeno dessas que sabe que quer isso, que quer isso na pauta das empresas, mas ainda não sabe como fazer. E aí estão vocês, da BTA e outras organizações também ajudando a colocar isso nessa engrenagem da cultura. E que bom ouvir de você que esse percentual de que não está na pauta, a questão desse equilíbrio de gênero, a quantidade de empresas é cada vez menor. Você sabe que na BTA nós somos em 80% de mulheres, né? O que também não é fácil, hein? Nós temos de equilibrar os dois lados. Exatamente. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio, né? E assim, tomara que não só as empresas da iniciativa privada, mas os agentes públicos também comecem a pensar nessa questão desse equilíbrio, né? Eu acho sempre importante quando a gente está falando, né, Bethany? No Mulheres do Brasil a gente discute muito esse aspecto, né, da presença feminina no legislativo, né? Eu acho que assim, eu acho que é até bom a gente dar esse dado aqui, né? Porque muita gente não sabe, às vezes percebe, mas não, não sabe exatamente o percentual de mulheres, por exemplo, que ocupam cadeiras no Congresso Nacional, né? Na Câmara e no Senado. Me corrija se eu estiver errada, mas me parece que o dado, o percentual dessas mulheres é 13% só, né? É muito baixo, é muito baixo, é muito baixo, não tem dúvida. Eu estou em dois conselhos de administração, no Magalu e na MRV, o percentual de mulheres em conselho das grandes empresas também é baixo, mas nós estamos avançando, né? Nós temos de olhar o lado cheio ou vazio do copo, né? Vamos olhar os dois para que a gente possa avançar. A gente tem um minutinho e antes de eu passar a palavra para você encerrar a nossa sessão aqui na Campus Party, eu queria só um recado para as mulheres empreendedoras que estão nos assistindo, aquelas que já têm negócio, aquelas que pensam em ter negócio, quero dizer para elas que o SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, especialmente o SEBRAE aqui em Goiás, ele tem um projeto para mulheres empreendedoras que trabalha os aspectos, desde os aspectos comportamentais de empreendedoras, né? Como capacidade de planejar, capacidade de fazer rede de contatos, de persistir, de buscar informação. Então, ele tem todo um trabalho feito para essas mulheres no aspecto comportamental e toda uma oferta também de serviços, de soluções, de cursos, de capacitações para o aspecto gerencial ou o aspecto de gestão de empresas. Então, as mulheres empreendedoras ou aquelas que pensam em serem empreendedoras, não perca tempo, liga no nosso 0800 570 0800 ou acesse o nosso site www.sebraego.com.br e procure pelo projeto de empreendedorismo feminino. Acho que, assim, é muito importante a gente se preparar para ser empreendedora também. E, agora, quase no último minuto do nosso bate-papo aqui, eu queria te passar a fala, Betânia. Empreendedora, equilibre as suas emoções para você se reinventar. Está na sua hora. Use sem a menor dificuldade. Use a sua intuição, mas se prepare com a melhor que há na arte da gestão. Tem muitas ferramentas, como o Sebrae, para te ajudar. Nessa união da intuição com a competência, você, mulher empreendedora, será imbatível. Boa sorte. Obrigada, Betânia. Obrigada a todo mundo que participou desse momento aqui. Gratidão. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL